Fala galera, começando mais um Madrugamers, tudo certo com vocês, é isso aí, tamo aqui com mais um vídeo, hoje eu vou fazer uma pergunta pra vocês Galera, você acha errado mesmo botar preço nas coisas dos outros? Será que é errado mesmo? Eu vejo um monte de vendedor, um monte de gente reclamando Pô, Madruga fica botando preço nas coisas dos outros, pô, o troço não é dele, fica botando preço nas coisas dos outros Será que é errado mesmo? Vamos nessa, vamos conversar sobre isso aí, vamos nessa Isso aí galera, já comecei no Madrugamers, passou a aberturinha, seja bem-vindo aí ao canal Se você não conhece o canal Madrugamers, tá chegando aqui a primeira vez, inscreva-se aí, bate no sininho pra receber notificações Não esquece do like, e mesmo que não tiver o que comentar, tic 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 comentem qualquer coisa Bota o cachorrinho, símbolo do rock and roll, que vocês ajudam no engajamento do canal, valeu? Galera, será que é falta de educação? Será que não se coloca mesmo preço nas coisas dos outros? Quando eu faço aqueles vídeos de preços tapafúrios, um monte de gente fala, pô, fica botando preço nas coisas dos outros e tal Eu vou dizer um negócio pra vocês Vocês conhecem o Price Sharting? Não conhece? Então vamos lá, vou mostrar pra vocês Aí galera, esse é o Price Sharting Um monte de gente do mundo inteiro usa esse site pra se basear em preços de games Você sabia disso? Pois é E aqui no Brasil você não pode falar pro cara que o preço do cara tá errado ou não Mas lá fora um monte de colecionador se baseia nesse site Quer ver um negócio? Quer ver como o Brasil tá bem fora da casinha? Vamos lá Vamos digitar aqui Super Mario World Olha gente, é bem fácil Olha ali, Super Mario 3D, blá 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 Super Mario World Cadê? Super Nintendo Ó, aqui é o preço dele sem caixa 17 dólares e 17 cents Tá? Vamos botar 18 dólares? 100 reais 100 reais, gente Tá o preço do Super Mario World Agora vamos ver quanto custa o Super Mario World no Mercado Livre? Olha aí galera Super Mario World 335 reais Quanto ele custa lá nos Estados Unidos? 17 dólares Tá aqui Cadê? Cadê? Aqui ó 17 dólares Pô mano 100 reais lá E isso Que o poder aquisitivo do americano é muito melhor O dinheiro dele vale muito mais do que o nosso Então quando ele recebe o salário lá Não é como se ele pagasse 100 reais É como se ele pagasse 20 pila Você ainda tem que levar isso em consideração Mas esquecendo disso 100 reais No Brasil No Brasil ele custa 335 Pô mano Super Mario World É o jogo mais vendido E mais fabricado do Super Nintendo Então não tem assim migué Da galera falar Ah esse jogo é raro demais Ah esse jogo é muito raro Ah esse jogo Não se acha mais Mano tem a milhão por aí Então você acha justo pagar 335? Claro que não cara Claro que não Aí eu te pergunto Os enfadonhos aí Os vendedores Não reclamam do Price Chart Agora eu quero ver essa galera aí E lá no Mandar um e-mail lá pro Price Chart Olha lá Ô você não pode botar preço Nas minhas coisas não mano Não pode fazer igual Madruga lá do Brasil não A maioria esmagadora Dos colecionadores gringos Usam esse site E aí meu? Sou eu que tô errado mesmo? Pô faz o seguinte cara Quando tu bater com o carro Não espero que você não bata Mas se um dia acontecer um acidente Faz assim ó Quando a seguradora te ligar Quando for perda total no teu carro Aí a seguradora for pagar a tabela FIP Aí você fala pra seguradora assim ó Não! O carro é meu Você não pode botar preço no meu carro Aí você fala pra ele Não meu carro não vale 80 mil Meu carro vale 400 mil Porque ele é raro É relíquia Pô mano Tá entendendo mano? Tudo tem preço de mercado cara Não tem essa De botar preço nas suas coisas Agora Tá aí ó Mano É digno disso aí De gargalhada O bagulho de 100 reais Sendo vendido a 335 O cartucho mais vendido E mais fabricado Do Super Nintendo Aí eu pergunto pra vocês Não dá pra botar preço nas coisas dos outros Mesmo não cara Tá Ele tá vendendo 335 E eu aqui tô zoando O maluco Não vou comprar Tá caro pra cacete mano Tá caro É simples assim Preço de mercado cara Eu acho feio Sabe o que que é? É tipo Por exemplo Você me convida pra sua casa Eu entro na sua casa Aí eu olho o Mario Lá na estante Você não anunciou Você não tá vendendo Aí eu vou perguntar pra ti Pô Eu tô aqui agora Aí eu vou botar o preço lá em cima Aí eu meto mesmo Não tô anunciando Eu não tô vendendo por aí Eu não quero me desfazer Eu não quero me desfazer Aí porra Vai ter que valer muito Mesmo o coração do cara Agora Eu tô precisando de grana Ou eu sou vendedor O vendedor Ele não pode ter apego Às vendas dele Senão ele vai morrendo de fome Né? Aí assim Isso eu acho falta de educação Eu ter um negócio Na minha coleção E ver o cara Queria comprar E eu não estou anunciando Não tô vendendo Aí são outros 500 Aí eu já tô dando Preço alto Pra não vender gente Mas olha aí Por que que o americano Não xinga o price chart? É só o brasileiro Que não pode estabelar as coisas É só o brasileiro Que não pode ter controle Por quê? Galera Eu quero agradecer A galera que tá botando Pix direto aí no canal Valeu galera Tá aí o Pix Quem quiser colocar Tem na descrição também Caso você esteja Veja com o celular Você não vai conseguir Tirar foto com ele mesmo Né? Tem aí na descrição O código né Do Pix Pra você digitar Pô Muito obrigado gente A galera botando 10 centavos 1 centavo Teve gente dando 100 reais cara Sensacional E chegamos a 160 membros Galera 160 membros Daqui uns dias Vai ter Um sorteio Surpresa Vou jogar lá No whatsapp Do canal Madru Gamers E vai ter sorteio Você que vira Membro do canal Madru Gamers Você tem direito A participar Do whatsapp Do canal Madru Gamers Assim que você entra Como membro Só aí na aba Comunidade Aí do youtube Lá tem um link Galera Você cai lá No whatsapp Do canal Madru Gamers O pessoal ali Vende parada O pessoal se ajuda Fala de preço Ajuda a consertar As coisas Cara Tem a galera ali Que tem de eletrônica A galera se ajuda Muito bacana Valeu galera Então vamos lá Vamos seguir o vídeo Sabe qual é o problema Gente O brasileiro Ele não gosta De regras Sabe por que Muita gente reclama Porque brasileiro Não gosta de regras A gente mora Num lugar Onde as pessoas Colocam o carro Na vaga De deficiente As pessoas Não levantam Do banco Para os mais velhos Sentarem Não estou dizendo Todo mundo Gente Entendam A grande parte Da população Ela só pensa Em si mesma Entendeu Então o cara O cara acha Um jogo Por 30 reais Ele vai revender Ele vai revender A 600 É absurdo Isso O cara quer ganhar 40 vezes mais Então se você Comprou um jogo Por 30 conto E o preço De mercado Dele aí Ou o pessoal Que está inventando Esse preço De mercado brasileiro Está ali ó Super Mario World Está ali 300 no mercado livre Né Pô estou comprando Por 30 Vende por 100 Cara Ou começa a usar O price charting Aí cara Vamos ver outro game No price charting Olha aí galera O Super Mario World Aqui ó Ó Com caixa SIB Aqui em cima SIB price Ó SIB escrito aqui SIB quer dizer Jogo completo Com caixa Com tudo Manual 688 dólares Esse jogo é caro mesmo Sabe por quê? Super Mario World É um game gente Que ele vinha com Super Nintendo Então ele vinha sem caixa Então 99% De que você encontrar Por aí Vai ser sem caixa 688 dólares Vamos botar 689 Ó 689 Vezes 5.50 Dá 3.789 reais Sabe quanto ele está No mercado livre gente? Olha aí galera Olha o preço dele no mercado livre 10 mil reais Pra vocês verem Como aqui no Brasil O pessoal Tá viajando E ao contrário A gente é um país mais pobre Onde as pessoas aqui Ganham menos Tem maior índice de desemprego A gente aqui é tudo Muito pior Do que os Estados Unidos Em muita coisa Principalmente Em monetários E olha aí ó Cara 10 mil reais Então mano Aí eu pergunto de novo Vou perguntar novamente Pra vocês Por que ninguém reclama Do price charting Mas reclama Do madruga Do madrugamers Ah tá botando preço Nas coisas dos outros Não Tá ali o valor médio Pra você comprar Olha aí gente O game 1942 Do NES A média de preço Seria pra A média de preço Pra ser vendido Seria 12 dólares E 18 centavos Aí uma média De 70 reais Gente 12 dólares Dá uma média De 70 reais Mais ou menos Né Olha quanto ele custa No mercado livre 300 reais Viram gente Como é que o pessoal Aqui tá fora da casinha O pessoal aqui Tá viajando Não dá mano Não dá Então gente Já tem uma manha Aí pra vocês saberem Preço ideal das coisas É o price charting Se não gente Comprem lá fora Porque o vendedor Brasileiro Ele não pode Comprar o preço Do price charting Ele tem que comprar Mais barato Então quem não Compra mais barato Não é um bom vendedor Cara É o exemplo Que eu dei No outro vídeo Imagina a sapataria Comprando um tênis Da Nike Aí Lá nos Estados Unidos Na No ebay Não Ele compra da fábrica Ele dá um jeito Pra vender Comprar mais barato Pra vender mais barato E a mesma coisa O vendedor no Brasil Ele tem que fazer Ele tem que se virar Nos 30 Achar uma fonte Né Alguém que mora Lá no Japão Alguém que mora Em outro lugar Que venda barato Eu compro em lote Né Que em lote Cai bastante o preço E ele consegue vender Pelo preço Do price chart Entendeu Então é isso Que a galera Tem que fazer Gente Tá Então não compre Essas paradas Cara Ou então gente Parte pra réplica Não vejo problema nenhum Eu tenho comprado Bastante réplica Vocês tem visto aí Eu faço um box Eu compro tanto original Quanto réplica O que eu não consigo Comprar original Eu compro réplica Cara Não dá pra você Comprar um jogo Nesse valor 300 pila Em 1942 Eu paguei metade Nisso aí No Ninja Gaiden Cara Agora lembra Da pergunta Do vídeo Gente Qual era a pergunta Tem problema Botar preço Nas coisas dos outros Claro que não tem Problema nenhum Pode botar preço Nas coisas dos outros A vontade Claro Tenha noção Né Não vai botar Pô O cara Não queira que as outras Também vendam de graça Eu tenho que vender Alguns vendedores Que também tem comprador Que quer dar de graça Essa parada Aí também não Né Muita gente me marca Muita coisa que o pessoal Me marca aí Beleza Mas tem umas coisas Que o pessoal me marca Que realmente o preço Aí eu nem respondo Aí realmente o preço Tá certo Que o cara tá vendendo Então gente Vamos ter também Uma noção do outro lado Né Quando alguém for vender barato Não vai me dingar O vendedor Né Tem um price chart aí Agora cara Dá uma olhada lá O preço Quanto tá Tá mais baixo Que aquilo ali Nem pede desconto Mano Porque aquilo ali É o preço lá fora Beleza Então tu tá comprando aqui Sem imposto Sem nada Então Vamos me dingar também Que aí já é demais Que também tem um outro lado Tem os compradores também Vamos ser sinceros Que os caras também abusam Os caras querem de graça E cuidado com os vendedores Que se passam por comprador Chegam em você Compram o seu produto Desvalorizando lá embaixo E na hora de vender Vende lá em cima Vende três vezes mais Que comprou com você Então tome muito cuidado E depois comentem aí galera Que conheciam Price Chart Beste do quadro Câmbio 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 Uuuuuh